Meus amigos do Boc News, um grande abraço, de volta nesse espaço aqui no YouTube do Boc News pra falar sobre futebol, nesta terça-feira tem Copa Libertadores da América, o Palmeiras pega o Guarani do Paraguai, o jogo que poderia ser contra o Corinthians, que foi eliminado pelo time paraguaio na fase pré-libertadores, o Verdão entrando em campo 9h30 da noite pra enfrentar esta equipe, o Palmeiras que na rodada passada venceu o Tigre na Argentina, começando com uma vitória. Outro time aqui nosso, que a gente acompanha com mais propriedade, é o Santos, o carro-chefe da nossa programação, inclusive, também joga pela Libertadores, 7h15 da noite na Vila Belmiro, contra o Delfim do Equador. O Santos estreou batendo o Defensa e Justiça na Argentina por 2x0, um resultado que muita gente não imaginava, mas que abriu um campo e um caminho pra que o Santos conseguisse uma classificação de forma mais tranquila. Mas pra isso precisa vencer, hoje à noite, este jogo contra os equatorianos. É uma partida diferente, porque não vai haver a presença do público, então a Vila Belmiro ainda paga a punição, o Santos paga a punição por conta das confusões que aconteceram em 2018, naquele confronto contra o Independiente, e, portanto, os jogadores não terão o calor das arquibancadas. Mas, independentemente dessa questão, o Santos precisa vencer este adversário, porque depois tem o confronto com o Olímpia, conquistar os três pontos é fundamental. E pra esta partida, pelas informações previamente divulgadas, até pelo meu amigo Bruno Lima, um grande abraço pra ele, é de que o Caio Jorge deve ser a novidade no ataque do Santos. O Yuri Alberto era o atleta que vinha sendo utilizado no ataque junto com o Sacha, o centroavante jovem, que é o Yuri Alberto, mais forte fisicamente, mas talvez o técnico Gesualdo Ferreira imagine que o Santos precisa de um time um pouco mais leve no ataque, com um pouco mais de mobilidade, pra enfrentar esta equipe do Delfim. Portanto, Copa Libertadores da América, jogo do Santos esta noite, tem transmissão da televisão, menos mal, o Sport TV vai transmitir ao vivo a partida, aliás, como são todos os jogos da Libertadores, tem jogo que é Sport TV, tem jogo que é Fox, e tem também as partidas que são exclusivas do Facebook. Neste caso, Santos e Delfim passando pelo Sport TV, vamos torcer pra que a evolução da equipe continue, desde a partida contra o Palmeiras, o Santos vem melhorando, foi assim contra o Defensa e Justiça, e principalmente contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista no final de semana, pra o time continuar embalado, até porque no final de semana tem clássico contra o São Paulo também, pelo Campeonato Paulista. Tá certo, meus caros, sobre o resultado do jogo desta noite, a gente vai comentar com mais tranquilidade, com todos os detalhes, na edição desta quarta-feira do Sport em Destaque, aqui na Boc News TV, a partir das 11 da manhã, ao vivo, transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube, também depois com reprise no canal de áudio do Boc News, vamos conversar bastante e fazer uma análise do que foi a partida Santos e Delfim. Tá certo, meus caros? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.